Abrir mão do consumo de carnes e derivados de animais pode parecer uma decisão tanto quanto radical, menos para as mais de 10 milhões de pessoas adeptas ao vegetarianismo no Brasil. A Priscila é uma delas. Há 16 anos ela optou por parar de consumir carne. Essa busca de ser ética com os animais me sensibilizou muito. E eu lembro que no Réveillon eu falei assim, não vou comer mais carne. E eu comi no dia primeiro, porque minha família ia me matar se eu não comesse o pernil lá. Mas depois disso eu já dei vegetariano. O processo de adaptação à nova rotina alimentar ganhou o apoio dos pais, que eram vegetarianos na juventude. O que mudou bastante é a sua procura de captar nutrientes, né? Porque as pessoas te questionam muito. Você mesmo se sente pressionada a ter uma alimentação equilibrada. Porque as pessoas acham que a carne é como se fosse um elixir, né? Você come a carne e tem todos os nutrientes. O que é mentira. Come a pessoa que come carne pode ficar desnutrida, né? E aí com esse questionamento você vai buscando mais. Saber onde que tem a proteína que você precisa. Onde que tem os nutrientes necessários, né? O cálcio, por exemplo, que as pessoas questionam muito também. Para obter essas e outras respostas sobre a alimentação vegetariana, Priscila começou a se informar. Passou a ler livros sobre o assunto e até se consultou com uma nutricionista e especialista neste estilo de vida. Para a revisora, a escolha de se tornar vegetariana só trouxe benefícios para a vida. A variedade de alimentos, né? Eu vou numa festa, eu levo uma coisa que eu fiz. Ou até minha mãe fez, né? Nem sempre sou eu. Mas a pessoa come, vê que é gostoso e que dá para ser feliz assim, né? As variedades de comida são saborosas, atendem o que a gente quer. Eu acho que as pessoas também influenciaram por isso. E eu quase nunca fico doente. Eu fiquei tentando lembrar quando eu fico doente. Eu nem sei, mas... Então acho que isso também ajuda, né? E o fato da gente querer, assim, de ser ético com a gente mesmo e buscar o que a gente precisa. Então eu acho que isso contamina, né? O que está ao redor. Há dois anos, Ingrid também optou por abolir a carne da alimentação. Porém, a supervisora foi além. Escolheu como estilo de vida o veganismo. O vegetariano, na verdade, é o ovolacto vegetariano. A pessoa deixa de consumir as carnes dos animais. Mas ela permanece utilizando leite, derivados do leite e demais produtos. O vegano, ele exclui dentro do possível e de todas as possibilidades praticáveis, qualquer tipo de produto voltado com a exploração e com o sofrimento animal. Isso como postura ética, como uma conduta moral, um direcionamento para todos os âmbitos da sua vida. Isso inclui alimentação, excluindo também todos os derivados, cosméticos, vestuário, entretenimento, exemplo, rodeios, lã, seda. Eu não vou usar nenhum tipo desses produtos porque é plenamente possível excluí-los da minha vida e não financiar essa exploração com os animais. Ao contrário do que muitos acreditam, o processo de transição para o vegetarianismo ou veganismo pode ser mais simples do que imaginamos. Eu não precisei reformular minha alimentação porque uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada ela já consome todas as coisas importantes que vêm no lugar dos derivados dos animais. Grãos, verduras e frutas já faziam parte da minha alimentação. Foi difícil em relação a industrializados, para eu me acostumar do que eu poderia comprar. Mas foi uma questão de dois meses de adaptação só. Em dois meses já estava tudo no lugar. Ingrid gostou tanto da ideia do veganismo que há pouco mais de um ano ela organiza um piquenique vegano. É o VegNic BH. É um encontro mensal para pessoas veganas trocarem experiências e para a gente ter amigos veganos e dividir as coisas mesmo. E aí já foram 14 edições, desde janeiro do ano passado. E a 15ª edição é agora dia 17, lá no Parque das Mangabeiras. Tem o link no Facebook, num evento público. Qualquer pessoa pode ir. Se você estiver interessada de ver como é que o veganismo é, você pode ir só para conhecer também. Ser vegano já é um ato político. O fato de você ser vegano, sem criar nenhum projeto, sem fazer nenhum tipo de movimento ou de ação coletiva, você já está agindo de forma política. Você está deixando de financiar uma coisa que você não concorda. Então, no fundo, todo vegano já é um ativista. Porque você falou, eu vou deixar de fazer isso aqui e eu vou fazer a minha parte para mudar o mundo nesse sentido. O vegetariano é aquele que se isenta de comer carne de maneira geral. Não come peixe, nem frango, nem aves, nem bovino e nem suíno. O vegano, ele não come nada de origem animal. Ele não come carnes, ele não come aves, ele não come leite, ele não toma leite nem derivados, não come ovos e nem o mel, ele não come, que é derivado de origem animal. Até roupa também, ele não usa. Roupa também, tudo que for de origem animal, bolsa, alguma coisa de couro, bota, eles não usam. O vegano. É mais radical, seria. É, é extremamente radical. E assim, os motivos que levam uma pessoa a se tornar vegetariano ou vegano, ela explicou muito bem, são motivos pessoais, alguns de ordem espiritual, alguns de ordem econômica, alguns de questões socioculturais mesmo, preocupação com o meio ambiente, por conta do tanto de água, de agrotóxico, de hormônios. Então eles preocupam com o meio ambiente de uma forma geral. E tem o ovo lacto-vegano, que ele come ovos, leites e derivados e não come carnes de maneira nenhuma. Tem o lacto-vegano, que não come ovos e nem nada que contém ovos na sua preparação, então entra o bolo, né? É difícil, né? Porque hoje a gente tem muitos... Muito, muito, né? E a indústria alimentar cresceu muito. Então nós temos muitas ofertas de alimentos que contém essa matéria-prima. O lacto-vegano não consome leite e derivados. O ovo-vegano não consome ovos. Tem o pseudo-vegetariano, que é aquele que tem a intenção de se tornar um vegetariano, mas que no momento ele come peixe e aves, como frango, mas não come carne vermelha. Certo. Então eles se dividem. Mas o motivo é um motivo muito pessoal, né? E inclui também a preservação do meio ambiente e a proteção dos animais também. Certo. E aí eu pergunto, diante dessa gama imensa de vegetariano, ovo-vegano, ovo-vegetariano, enfim... Lacto-vegano. Lacto-vegano, são muitos. Até que ponto é possível viver uma saúde sem a gente alimentar ali, seja das proteínas, da origem animal, vindas aí desses, seja do ovo, seja da carne. Fala um pouquinho sobre isso, porque as pessoas ali, elas vão por motivos... Diversos. 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 A gente diminui demais as doenças intestinais, como por exemplo, síndrome de intestino irritável, porque a carne ela é extremamente demorada para ser eliminada. A digestão é lenta... A gente diminui o... é... não o risco, né? Mas a gente diminui as incidências de doenças auto-imunes, porque quando você tira carne, elas costumam melhorar também. Então, esses são os pontos positivos. Certo. Existem os pontos negativos, que principalmente estão relacionados ao sobrepeso, à obesidade. Quando a pessoa se torna vegetariana, ela emagrece. Mas com o tempo, com a abstinência da carne, ela compensa no carboidrato. Olha! Por quê? Porque as pessoas visualizam o vegetariano magrinho. Justamente. Não necessariamente. Tem muito sobrepeso aparecendo por aí com o tempo de aderência a essa nova prática. O tempo de adesão, na verdade. Porque a pessoa precisa de aminoácidos. Proteínas de origem animal são umas grandes fontes de aminoácidos. E a B12, presente nas proteínas de origem animal, abre caminho para o triptofano ser liberado. Os aminoácidos, o triptofano principalmente, é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que provoca bem-estar. Que causa bem-estar. Então, quando a pessoa tem deficiência de serotonina, ela fica mais ansiosa. E ela vai ter vontade de comer. Buscar essa serotonina. Quais as fontes naturais de aminoácidos? Tem várias fontes. Mas uma delas é leite e derivados, ovos, carnes, que são precursores de aminoácidos. Vitamina B12. Quando eu não tenho isso naturalmente, eu deveria tirar da dieta através de algumas frutas específicas, de vegetais verdes escuros. O problema é a pessoa que quer se tornar adepta ao vegetarianismo ou ao veganismo e que não quer comer esses alimentos. Quando você orienta a comer folhas, ah, eu não gosto. Por quê? Porque é verde. Não tem paladar para verde. Mas você comeria, tomaria um suco verde? Deus me livre. Não como. Então, vai faltar a matéria-prima para produzir triptofano que produz serotonina. A matéria-prima é a alimentação. Aí ela compensa no carboidrato. Ela fica ansiosa e compensa. Se ela não compensa num doce, mesmo que seja um doce que não tenha leite, mas um doce, por exemplo, de abóbora, uma goiabada, ela vai compensar no açúcar. Ou ela compensa num pouco mais de arroz com feijão. Pela uma carência do próprio organismo. Do próprio organismo. Para tentar trazer mais serotonina. Sim. E se ela não conseguir isso através da alimentação, aí ela vai buscar através da medicação mesmo. Tem vários medicamentos. Então, a gente pode ter vários benefícios, mas pode ter muitos prejuízos também. Por isso que não deve ser feito se você quer se adequar a essa dieta. É importante procurar um profissional. Justamente. Para ele fazer uma dieta balanceada, onde não vai ter essa falta. Eu fiquei pensando na questão do ferro. A pessoa fica com carência disso? Fica com carência de ferro. A carne é um ferro biodisponível que tem na carne. A gente consegue absorver. Mas nós temos os vegetais verdes escuros também. Que é uma ótima fonte de ferro biodisponível. A questão é a pessoa se conscientizar para ela, já que ela quer mudar o processo alimentar, para ela mudar o processo corretamente. Porque todos os vegetais verdes escuros oferecem um bom aporte de ferro. Mas ela tem que consumir. Não vale, Carol, uma folha de alface. Quando a gente pergunta no consultório, você come verdura? Como? Aí a gente fala, o que? Alface. Alface, verde clarinho. Tem, tem, tem. Mas os verdes escuros são muito mais ricos em ferro e em outras vitaminas e minerais que a gente poderia colocar no lugar da carne, por exemplo. E se a pessoa não for adepta e não conseguir mudar esse hábito, a gente tem que fazer suplementação. Porque senão vai ter deficiência nutricional sim. Isso pode acontecer até fases na vida. Por exemplo, a mulher tem aquele período da TPM. Às vezes, até naquele período da alimentação, ela ser necessária alguma, seja via medicação ou um tipo de alimento necessário para aquele período específico também? Sim. Principalmente os alimentos que melhoram a produção e a oferta de triptofano e o aumento da serotonina. Por exemplo, para um vegetariano ou vegano, grão de bico seria essencial, lentilha, ervilha, porque tem fontes de aminoácidos muito boas. E a mistura, que às vezes é tão desvalorizada, do arroz com feijão. Porque tem dois aminoácidos essenciais, que é a lisina e a metionina, que auxiliam na produção desses... São aminoácidos que vão disponibilizar melhor a serotonina também. A banana é uma boa fonte de B12, que abre caminho para o complexo B ser liberado, para o triptofano ser liberado. Se a gente associa um cacau em pó, de preferência orgânico, porque o cacau nosso está contaminado, também seria uma boa. Uma ótima forma de suplementar ferro via alimentação é introduzir as algas. A alga pode ser comprada em folha, você pode dar uma leve fervura e rasgar sobre a salada. Só que tem um detalhe, ela tem gosto de peixe, mas ela não é de origem animal. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.